Oi e bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, no vídeo de hoje, mais um vídeo de comprinhas por aqui. Dessa vez, comprinhas de uma loja, uma loja que é relativamente nova, pelo menos pra mim aqui em Salvador, que é a Tudo em Make, tá? É uma loja que fica ali na região, pra você que é de Salvador, da Avenida 7, Joana Angélica, eles têm duas lojas, inclusive, uma na Joana Angélica e uma na Avenida 7. Vendem itens não apenas de maquiagem, mas também de cabelo, de cuidados com o corpo, de skin care. E eu dei uma passadinha lá, eles trabalham com preço único de R$12,00, então, pra realidade dos preços dos produtos em Salvador, um preço de R$12,00 vale muito a pena. E eu passei lá pra dar uma conferida e fiz algumas comprinhas. Vou começar mostrando produtos de cabelo, que inclusive meio que tá vazando. Acho que ele vai meio que abrindo com o tempo. Deixa eu tentar limpar aqui um pouquinho, pra não ficar tudo sujinho. Lá eles têm essa marca, que é a marca Belkit, que tem diversos produtos de cabelo. E não tem como não achar essa fragrância, que é a fragrância Baba Blom, muito parecida com a fragrância da linha Kudsi Bem com o Baloo, né, gente? Então, assim, ela tem cheirinho de frutos de frutos e tem real cheirinho de frutos de frutos. Então, eu trouxe o shampoo, lembrando que todos os itens saem pro R$12,00, tá? Trouxe o shampoo. Trouxe o condicionador da mesma linha, pra gente fazer a duplinha. E trouxe também a máscara. É uma máscara de 300 gramas e diz que tem efeito chiclete. Ai, efeito teia, gente, que maravilhoso. O cheiro é, assim, sensacional. Se vai funcionar no cabelo, a gente não sabe. A gente vai testar, tá? A gente vai testar e eu espero que funcione, porque R$12,00 também é dinheiro, né? Agora, assim, a gente vai pros itens de maquiagem. Eu tentei comprar, gente, todos os itens pra gente fazer uma make-composta com produtos baratinhos. Tinha alguns itens que tão meio hypados aí na internet, bombadinhos. Mas não tinha, assim, todos os itens novos ou de marcas tão conhecidas. Mas algumas, assim, são muito e eu já aproveitei. Vamos lá. Lembrando, todos os preços são R$12,00. Eu vou meio aqui pelo passo da maquiagem. Vou começar com o primer. Eu peguei um primer de Max Love. Vocês sabem que eu tenho um primer hidratante da marca, que eu acho maravilhoso. Que, inclusive, ainda vende. E está agora nesta embalagem. Olha só que embalagem fofa. O do primer hidratante é a embalagem vermelha. Essa rosinha aqui é do primer HD. Eu já dei, assim, uma chuchadinha. E as texturas são diferentes, tá? Então, olha só que embalagem fofa. Tinha de outras marcas, mas preferiria ter a Max Love, que é uma marca que eu já conheço o primer e acho interessante. Base. Eu peguei a única base que tinha um tom que eu poderia usar, apesar de que eu acho que esse tom está muito escuro. Vou ter que diluir ela com alguma outra base mais clara. Mas eu trouxe essa base aqui de minha make, que também tem feito muito sucesso aí na internet. Essa é a base antioxidante multifuncional. Diz que tem rosa, mosqueta e ácido hialurônico. E esse tom é o chocolate escuro. É o tom 8. Era o único tom aí mais próximo de pele escura que eu consegui comprar. Os outros eram todos muito claros. Base baratinha tem muito essa questão. Faz muito tom claro. Pózinho, eu amei que eu consegui, que eu encontrei lá esse pózinho aqui de da Pop, que é o Pink Powder, né? Que é o pózinho rosa. E a gente vai testar. Eu tenho aqui o da... Gente, esqueci o nome dela. Karen Bachini. Mas assim, ele é bem rosão. Vamos testar esse daqui. Corretivo, eu trouxe dois. Por que que eu trouxe dois? Já vou explicar pra vocês. Eu encontrei lá o corretivo de Melu, gente. No tom Capucino 4. Então, eu trouxe pra substituir aquele que eu tenho aqui, que está extremamente claro pra mim. E trouxe um corretivo da marca Lui Neve. Tinha muitos corretivos da Lui Neve. Eu escolhi esse daqui, que diz apenas que é corretivo líquido, na cor 4. Fui boinha. Não peguei pó compacto. Peguei esse triozinho de Max Love, de blush, contorno e iluminador. Já gostei bastante. Tinha um blushzinho rosado, um contorninho aí médio, um iluminador rosadinho também. A partícula mais prateada, mas ele é rosadinho. Então, vamos ver na face. Eu vi que tem outros kits desse. Eu queria um que o iluminador era dourado, mas não tinha mais. De blush também, peguei este blush de Lui Neve, blush stick, de coraçãozinho, que é cremoso, gente. Que está fazendo muito sucesso, latinha. Então, já consegui comprar. Esse é o tom 7. Peguei um quintetinho de sombra, da Belly Angel. Esse aqui é o A, da linha Sweet. E, assim, eu tenho um quintetinho redondinho dessa linha, que é muito bom. Então, eu espero que esse aqui também seja muito bom da Belly Angel. Costuma fazer sombras muito boas. Trouxe de da Pop essa máscara que também está todo mundo comentando, que é a máscara de volume. Diz aqui que é intenso, que é com fibras de nylon. E trouxe também de da Pop a Pop Clear, que é uma máscara multi-incolor. Que serve para cílios e sobrancelhas. Mas eu trouxe com a intenção de usar nas sobrancelhas. Eu queria muito que tivesse de Ruby Rose, mas não tinha. Então, eu trouxe essa de da Pop. Trouxe uma bruma. Trouxe essa mate de Falle Beauty. Lá tinha as da Miss Lari, que são muito boas. Então, já fica de dica para você que for lá na Tudo de Make. Tudo em Make, né? Olha só. Eu já senti o cheirinho, achei o cheirinho bom. Ainda não vi se o borrifador estava bom. Mas eu abri uma baratinha para a gente fazer o teste, né? E de lábios, eu escolhi um lip volumoso de Max Love. Eu achei que, assim, a parte de batom estava muito com os produtos infantis, né? Que estão bem hypados no TikTok. Não tinha tantas opções, assim. E eu achei esse tomzinho de rosa com brilho lindíssimo. Eu peguei mais pela cu do que pelo efeito volumoso, né? Que, graças a Deus, lábios temos. Então, eu achei esse tomzinho, assim, muito lindo. Resolvi trazer. E se tiver o efeito volumoso, eu vou contar para vocês também. Então, já guardem um vídeo testando todas essas novidades. Que vai ao ar muito em breve para vocês. Desde já, a minha gratidão a você que esteve aqui comigo. Por favor, não esqueça de dar o seu joinha, de comentar aqui embaixo. Pode ser com emoji, não tem problema, porque vocês ajudam. A gente vai fazer um tempo para trazer mais novidades, tá bom? Eu fico por aqui e espero você nos próximos vídeos do canal. Por aqui, vídeo todos os dias, de segunda a segunda, às 18 horas. Agora, se eu estou indo, um super efeito mega big beijo. Fique com Deus. Amo muito, muito vocês. E tchau!